Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Elisabeth Grafina e hoje nós daremos continuidade à leitura de Histórias da Bíblia, volume 1, parte 16. A Praga dos Gafanhotos De vez em quando, o procedimento de Deus parecia incompreensível a Moisés, porque se importava tanto em demonstrar seu poder ao faraó em lugar de libertar de uma vez os hebreus. A voz do Senhor disse pule as dúvidas. Você poderá contar a seu filho e aos filhos de seu filho como salvei meu povo da escravidão. Todos virão a saber que sou Deus. Ao meditar sobre isso, Moisés começou a aprender o significado do que se passava. Ali no Egito, estava sendo fundada uma tradição de fé. No futuro, com o passar dos séculos, os que tivessem fé em Deus saberiam que ele jamais se esquecia de seus filhos e que libertaria da opressão ao chegar o momento escolhido por ele. Animados por essa ideia, Araão e Moisés voltaram a advertir o obstinado faraó. Visto que o prometido continua a ser negado, amanhã se abaterá sobre todo o Egito uma nuvem de gafanhotos e devastará o que o granizo poupou. Com essas palavras, os dois irmãos saíram da presença do soberano pensativo. Alguns membros da corte, já convencidos do poder de Deus, tentaram persuadir seu senhor. Esses homens serão nossa desgraça. O Egito estará perdido, se não o atendermos. O faraó vacilou. Os cortesãos insistiram até que finalmente lhe mandou chamar novamente Araão e Moisés para lhes fazer uma proposta conciliatória. Pois bem, consentirei que saiam os hebreus para cultuar em Javé no deserto. Quantos irão? Todos, respondeu Moisés. Partiremos com nossas mulheres, nossos filhos e pais, bem como os rebanhos, pois assim exige Deus. Mas o faraó, desconfiado, queria reter parte dos judeus como garantia de que os outros não aproveitariam a ocasião para partirem de uma vez. Por isso, não concordou inteiramente. Suspeito de alguma outra intenção nos planos de vocês. Permitirei que saiam os homens, mas suas famílias permanecerão aqui. É só. E com gestos de irritação, expulsou de sua presença os dois emissários de Deus. Durante todo aquele dia e através da noite, soprou o vento leste. Havia como um pronúncio sinistro naquela corrente de ar que passava por todo o Egito. Em suas casas, a gente sobressaltada aguardava o que o amanhã iria trazer. Ao despontar do sol, uma sombra enorme se desenhava no céu. Espraiava-se no alto e afunilava em direção do horizonte, tornando-se cada vez maior, cada vez mais próxima e ameaçadora. Eram os gafanhotos que chegavam. Esvoaçavam, saltavam, aglomeravam-se. O chão parecia creptar e ondular com a movimentação dos insetos que o recobriam. Era como se a terra houvesse ganhado vida. Ao invés, porém, era a morte e a destruição. A escassa vegetação que escapara a chuva de granizo foi rapidamente consumida e nenhuma única folha sobrou daquela voracidade. A praga da escuridão Nunca se abatera sobre terra alguma calamidade semelhante, pois nunca existiu nuvem tão vasta de gafanhotos, nem jamais haverá outra igual. Nas cidades e nos campos infestados, o povo aterrorizado clamava com tanto desespero que o faraó chegou a recear uma rebelião. Ordenou que lhe trouxessem Moisés e Araão. Cometi falta grave contra Javé e me arrependo. Peço-lhes que intercedam por mim junto a ele para que nos livre dessa praga mortal. Moisés, sem nada a responder, saiu da presença do rei aparentemente vencido. Depois isolou-se para orar a Deus. Imediatamente, inverteu-se a direção do vento que trouxeram os gafanhotos. Impelidos pelo vento oeste, os insetos começaram a voar na direção do mar vermelho. Incapazes de transportar o mar com seu voo curto iam caindo na água. Em pouco tempo, as ondas e os peixes os haviam tragado. Ao dissipar-se o flagelo, desvaneceu-se também, no coração do faraó, a lembrança de sua promessa. Continuou a manter cativos os hebreus. Deus, então, voltou a falar com Moisés. Estenda sua mão para o céu e todo o Egito mergulhará numa escuridão impenetrável. Moisés saiu, estendeu sua mão para o alto e com esse gesto simples o sol pareceu apagar-se. Durante três dias e três noites foi como se toda a população egípcia tivesse ficado cega. Não podia ver o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem a luz do fogo. Enquanto os egípcios se imobilizavam na treva que os cercava, a vida continuava normal para os hebreus. Em suas terras não faltava o sol. Ao fim de três dias, quando a escuridão finalmente se dissipou, o faraó estava disposto a ceder um pouco mais em sua posição. Moisés e Arão, convocados ao palácio, ouviram dele. Decidi concordar, enfim, que possam sair todos os judeus. Podem ir e anunciar a seu povo que lhes doa essa permissão de cultuar em Javé, no deserto. Até mesmo as crianças poderão partir. Basta apenas que deixem aqui seus rebanhos. Impossível, retrocou Moisés, nossos ritos envolvem sacrifícios de animais. E por isso terão de levar todos, todos, nenhuma unha deles ficará. Enquanto não chegarmos ao lugar dos sacrifícios, não podemos saber que animais escolher para imolar. Por essa razão, teremos de conduzir todos ao deserto. O faraó não podia concordar. Depois de todos os flagelos que se haviam abatido sobre o Egito, não iria arriscar-se a perder os bens dos hebreus que haviam sido poupados por Deus. Na cólera de seu desespero, ameaçou. Afaste-se de mim. Saia de minha presença e nunca mais volte aqui. Se se aprever a procurar-me, ordenarei que o matem. Sem perder a serenidade, Moisés respondeu, assim há de ser. Nunca mais verei seu rosto. Aproxima-se o desfecho. Moisés deixou o palácio tomado de indignação. Só pôde recuperar a calma bem mais tarde quando a voz de Javé lhe veio predizer, farei cair sobre o faraó e seus súditos o poder de minha ira. Terrível castigo sobrevirá para os egípcios que tenham trajado e atormentado a gente de Deus. Depois do que suceder, não só lhe será dada a permissão para partir, mas todos rogarão ao meu povo que vá. Em seguida, o Senhor anunciou a Moisés o que sucederia naquela noite. Moisés ouviu tudo com atenção e saiu a instruir os judeus. À meia-noite, Javé passará por todo o Egito, penetrará as casas e irá ferir mortalmente o filho mais velho de cada família. Perecerão os primogênitos egípcios desde o filho do faraó até o da mais humilde escrava. Nem os primogênitos dos animais serão poupados. Entre os filhos de Israel, porém, explicava Moisés, nada de mal acontecerá. A desgraça fará erguer-se entre os egípcios toda sorte de lamentações. Mas nas terras onde mora o povo de Deus, não se ouvirá sequer o granino de um cão. Desse modo, saberão todos que o Senhor distingue sua gente e pune os descrentes que a atormentam. Seu castigo trará o arrependimento ao coração do faraó. Ele e seus súditos virão implorar-nos para que partamos. Afim de que a justiça seja completa, continuou Moisés, pediremos a eles objetos de ouro e prata que levaremos conosco. A princípio, parecia inacreditável para os hebreus que os egípcios pudessem concordar com semelhante coisa. Mas, segundo as explicações de Moisés, tudo fazia sentido. Em primeiro lugar, haveria tanta precipitação em facilitar a saída dos judeus que os ricos do país cederiam a qualquer exigência. Além disso, era bastante justo que os oprimidos levassem consigo essas riquezas como reparação. Afinal, haviam trabalhado durante gerações para que os nobres egípcios viessem a acumular suas fortunas. A instituição da Páscoa Corria o mês de Nissan, o primeiro do calendário hebraico. A morte dos primogênitos egípcios estava anunciada para a meia-noite do dia 14. Entre os hebreus, todo dia começava o pôr do sol e terminava ao anoitecer no dia seguinte. À medida que se aproximava ao acontecimento, Moisés ia transmitindo ao seu povo minuciosas instruções que Deus lhe dera. Entre elas, a mais importante dizia a respeito à ceia do dia 14. Explicava Moisés. Quatro dias antes, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para a ceia. As famílias pouco numerosas devem reunir-se em grupos de modo a evitar-se o desperdício de carne. Ao entardecer no dia 14, isto é, ao começar esse dia, os animais serão abatidos. Com o sangue deles devem ser marcadas as portas de entrada de cada uma de nossas casas. Por que isso? Porque a meia-noite passará pelo Egito o anjo do Senhor para exterminar os primogênitos da nação que escravizou o povo de Deus. Mas nas casas que estiverem sinaladas com o sangue dos cordeiros imulados, o anjo não penetrará, passará adiante e nos pulpará. Do verbo hebraico passar, saltar, excluir da conta, pulpar na passagem, derivaria a palavra Páscoa e Pessá até hoje é o nome da cerimônia judaica alusiva ao Êxodo.